Não adianta nem tentar me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de noção São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presente Você vai ver Que um monstro cabeludo apareceu Na sua culpa E isso lhe trouxe a saudade minha A culpa é sua Um pouco para o vento do seu carro A pega a calça de portada ou coisa assim Imediatamente você vai lembrar de mim Eu sei que um monstro deve estar falando ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu sou filho Eu quero queira ter tanto amor E até o tempo do outro tempo em mim E nessa hora você vai lembrar de mim A noite é um pouquinho que a luz de vento O seu coração A noite é um pouquinho que a luz de vento A noite é um pouquinho que a luz de vento Eu sou filho de vento A noite é um pouquinho que a luz de vento A noite é um pouquinho que a luz de vento A noite é um pouquinho que a luz de vento A atmosphere se atendeu Uma hora você vai se você vai Que a luz de vento Pensando que o amor nesse momento Desespero derramão setenta tem� E até nesse momento você vai Central pra que mim Eu sei que esses detalhes vão sumir Na nossa escrava Do tempo que transforma todo o amor É isso ou se nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não pode ser assim Por isso, de vez em quando for, você vai Malentrar de mim Não me aliança nem tentar Me enquecer Durante muito, muito tempo e sua vida É um pouquinho Não me aliança nem tentar Me enquecer Não me aliança nem tentar 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 Não me aliança nem tentar